Para Começar Os Filhos Seus Com a ovelha no meio dos lobos Tens a proteção que vem de Deus O Senhor provou por várias vezes Guiando os filhos de Israel Durante o dia era a nuvem e a noite Colunas de fogo lá do céu Deus vai na frente cuidando de tudo Quebrando os laços derrubando os muros Abrindo as portas que fechadas estão É mesmo assim Que Deus cuida de mim Para Começar Não Estás Sozinho Anjos se acampam ao seu redor O Senhor te guarda com carinho Para Cantar Para Cantar A razão maior Quando o inimigo se levanta O Senhor O Senhor estende a sua mão Crente que se preza Se prepara para lutar Com ação, jejum e oração Deus vai na frente Deus vai na frente cuidando de tudo Quebrando de tudo Quebrando os laços derrubando os muros Abrindo as portas que fechadas estão É mesmo assim Que Deus cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Amor Ya Amor Amor Colocê É mesmo Resгrando Maravilha functions Amor 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 E aí